Hoje é dia 24 de abril, é aniversário do meu pai, do vagão, é aniversário da Jéssica, esposa do Douglas Felipe, nosso cinegrafista, é aniversário da Fabiola, nossa produtora aqui da Record, 24 de abril é muita gente, e é um dia especial. Você sabia que hoje, Dudu, esse aqui a gente gosta, inclusive estou devendo para você e para o Tony Amarmita lá do Gaúcho, estou devendo. Hoje é dia do churrasco! E eu falei para vocês que o Fred não ia voltar com chuva, mas com churras, e o homem já está lá, olha a cara de felicidade dele. Ei, rapaz, Fred Silveira, dia do churrasco, onde é que você está, meu irmão? Então, Branquinho, eu estou aqui nos lugares que eu mais gosto, quem aqui em Goiás não é apaixonado nas jantinhas, você trabalha o dia inteiro, sai e vai para popular jantinha. Agora eu quero mostrar para você essa mesa. Ô, Maristela, ô, Eduardo, olha essa mesa aqui, ó, o Rodrigo vai mostrar. Deixa eu puxar para cá, para a gente mostrar para você em casa, ao vivo, essa mesa. Hoje é dia do churrasco. Agora, Branquinho, quero te fazer uma pergunta. Você sabe quando foi que nasceu o dia do churrasco no Brasil? Eu não, é fácil, não é a mínima ideia. Em 1948, e vou te perguntar mais, quem foi que criou o dia do churrasco, Branquinho? O dia do churrasco? Deve ter sido algum gaúcho. É o gaúcho da fronteira que está tocando a música dele aqui, não? Foi o gaúcho. Exatamente, foi o gaúcho. Agora deixa eu contar um negócio. Nós estamos aqui em uma das jantinhas mais movimentadas da capital. Só para você ter noção, são 32 tipos de espetinho. E a gente vai mostrar hoje, no dia do churrasco, essas delícias que já podia ser um patrimônio nosso. O Júnior está aqui comigo, ele botou esses pratos aqui. Mas espera aí, é já que eu vou comer. Deixa eu virar para cá, deixa eu falar com o Júnior aqui. O Júnior aqui é no 12, ele fala comigo, ele atende. Junão, quantos espetinhos por dia, quantos churrascos por dia, irmão? Boa noite. Boa noite. Em torno de um bom de movimento, em torno de uns 250, 300. O goiano gosta do tal do churrasco? Gosta demais. E hoje é o dia do churrasco, né? 24 de abril. 24 de abril, dia do churrasco. Você tem quantos cortes hoje aqui? Eu quero comer um espetinho diferente. Hoje aqui, entre bovino, frango e porco, 32 cortes. Entre as carnes nobres, medalhões recheados, tudo. Agora me conta uma coisa, vamos aqui, vamos aí. O Rodrigo está mostrando para você de casa. Porque é o seguinte, tem uns que gostam da jantinha, tem outros que gostam só da mandioca, só do feijão tropeiro, o que mais sai? A jantinha completa, porque aqui a casa serve uma jantinha mais diferenciada, vamos dizer assim. A mandioca, ela vem molinha com manteiga do sertão, feijão tropeiro rechado com queijo banana da terra. Então assim o pessoal prefere a jantinha? Prefere a jantinha. Mas tem muita gente que pede o espetinho, mas pede só acompanhado da mandioca com manteiga do sertão, que é um dos grandes diferenciais aqui da casa. Você também concorda que o churrasco para o goiano tinha que virar para... Rapaz, não estou acreditando nisso não. Olha lá, peraí, eu tive que cortar a entrevista. Olha lá, olha lá o branquinho. Não é agora não, é só depois que é para comer. Não, é só depois meu filho, eu estou ao vivo. É só depois. Não era para comer agora não. Achei que era agora. Não, é só depois, espera um pouquinho, pelo amor de Deus. Esse pessoal nosso, eu vou contar um negócio para você. O churrasco tinha ou não tinha que virar patrimônio dos goianos? Igualmente a jantinha. Já é patrimônio imaterial do estado de Goiás, de Goiânia. Agora a gente percebe, o pessoal sai do trabalho e quer caçar um lugar para comer. E aqui particularmente é bom demais, porque aqui é ao ar livre, ambiente super familiar. Já te pediram um churrasco diferente? Já pediram muito assim, pede camarão, peixe, mas nós já testamos esse tipo de frutos do mar, peixe. Não deu muito certo na casa. Qual que é o mais sai, o espetinho que mais sai? Ah, o pessoal morre mais assim nos tradicionais, que é frango com beijo, contra filé, não é os mais tradicionais. Picanha, picanha montada ou é de verdade? Não, aqui nós temos a picanha montada, que é aquela picanha, a gente fala aqui para o cliente mesmo, até no ato do atendimento, que é aquela picanha falsa. Mas tem, nós temos a picanha nobre, inclusive a gente publica todo dia no nosso Instagram essa picanha nobre. Ó, deixa eu mostrar para encerrar aqui, vem cá. Não, meu filho, você já sentou, fica aí. Já está comendo aí, fica aí. Olha aí, vamos mostrar. Para fazer figa no pessoal do suíte, ó, medalhão, linguiça do Dudu, aqui é o frango com bacon, e esse aqui é qual? Esse é o contra. Contra filé tradicional. Qual que vai aí, Branquinho? Qual que vai aí? Vira aqui, ó. Eu sei gostar de um contra filé, viu? Ei, Fred, velho de guerra lá, ó. E vai comendo. Eita, 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 Fred Silveira. É, e o Max, motorista, já estava, ó, no churrasco, ó. Fred Silveira, dia do churrasco, mostrando aí os espetos. O churrasco, quem não gosta de um bom churrasco? Você gosta aí? Eu adoro. Valeu, Fred, vai agora bater um churrasquinho aí. Qualquer coisa traz um contra aqui para nós.